E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o William, eu vou fazer uma videoaula, um vídeo curto aqui ensinando como operar um rolo compactador O CA15, o PET carneiro, mas esse aqui tá sem o casco Primeiramente, nós temos que fazer o que? Drenar o filtro do combustível, diariamente Depois de drenar o filtro, verificar o óleo de motor Pra ver se tá certinho no nível bom Depois, nós temos que fazer o que? Engraxar o espinho da máquina para não zoar o embuchamento Mas no momento eu tô sem a engraxadeira Bom, outro passo agora é a parte que a gente liga a máquina Agora vamos ligar o rolo compactador Vou regular aqui o volante Dar a partida na máquina Depois de dar a partida, você tem que deixar na base de uns 5 minutos esquentando o motor Depois, destravar o freio de mão Bom, acelerador fica aqui Aqui, pra ir pra trás Pra frente Pra frente A velocidade você controla aqui também E pra parar você coloca no neutro E aqui para compactar e descompactar E é isso aí galera Agora é só trabalhar Tchau 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 Tchau